Agora aquela história daquele casal que teve aí o diagnóstico, né, que iria ter uma menina e quando nasceu a criança descobriram que era um menino. Imagina você descobrir que está grávida, é o sonho de todo casal, a maioria das mulheres, né, faz os exames, descobre que vai ter uma menina. E aí o que a pessoa faz? Durante aqueles nove, não, né, porque geralmente com quanto tempo que descobre o sexo do bebê, Iglesias? Com um, dois meses, mais ou menos? Então aquele do terceiro para o quarto mês, então você tem ali sete, oito, seis meses de contemplação, né, que você fica sonhando, como é que vai ser a carinha dele, dela? Ah, vamos comprar um enxoval, vem parente em casa, traz lá o presente, tem aquele chá revelação que é comum hoje em dia, né, e aí você comprou enxoval todinho, tá lá esperando uma menina e na hora do parto você vê que nasceu menino, pô, graças a Deus que está com saúde, mas e agora? E aquele enxoval, aquela preparação? O pessoal acaba levando um susto, né? Imagina essa situação de desespero, né, e foi o que aconteceu com um casal aqui da nossa região, né, que estava esperando uma menina, mas nasceu um menino, né, veja a reportagem. Uma gravidez normal, sem nenhum problema. Para ter direito aos exames pré-natal e ao parto, a Natália e o Flávio fecharam um pacote com um hospital particular da cidade. Ao todo gastaram 3.400 reais. E no quarto mês da gestação, descobriram que seriam pais de uma menininha. Todo mês a gente fazia acompanhamento, então ela fez umas oito trações lá. A partir da quarta, mais ou menos, foi da quinta, né, descobriu que vinha uma menina. Para nós foi uma felicidade muito grande, porque eu já tenho um menino, ela também tem um menininho, entendeu, do casamento passado, e para nós vinha uma menina e ia completar, né, porque a família estava esperando, a minha família, os amigos, tudo e tal. A gente já começou a colocar um nome, procuramos um nome legal, Antonella, falamos, vamos colocar Antonella aqui. E aí a gente foi se preparar, né. As outras ultrassonografias feitas pelo médico ginecologista também mostraram que seria uma menina. A última, inclusive, foi feita 20 dias antes do parto. Como era de se esperar, a Natália e o Flávio compraram todo o enxoval, cor de rosa, e mandaram bordar o nome de Antonella. Inclusive, o chá de bebê foi todo cor de rosa. E todas as trações que eu faria, que eu fazia lá com ele, ele falava que era uma menina, que estava tudo certo, que estava bem, que estava tudo formadinha. Até a última ultrasson, uns dias antes do meu parto, ele confirmou que era uma menina, ele mostrou. Tudo certinho. Mas na hora do parto, veio a surpresa. Nasceu um menino. Aí eu lembro da enfermeira vindo falar para mim, falou, mãe, mas não era uma menina? Eu falei, é. Aí ela falou, não, é um menino. E o Flávio estava atrás de mim, assim, filmando. Aí eu olhei para ele, e ele falou, Natália, é um menino. Aí eu me desesperei. Aí eu não tinha mais reação, eu não conseguia ver nada, eu comecei a passar mal. Na hora que eu vi que era um menininho, eu fiquei meio quietinho, porque eu falei, não vou nem falar, pensei comigo, não vou nem falar, porque eu vou assustar ela. Aí o pediatra falou assim, ué, mas não era uma menina? Aí todo mundo ficou parado, falando, não, mas veio um menino. Aí a Natália perguntou para mim, assim, o que aconteceu, Flávio? Falei, Natália, veio um menininho. Antonella virou o Antony. Depois do susto, veio o carinho, claro. Afinal, não importava o sexo do bebê. O Antony nasceu super saudável e é amado pelos pais. Mas o Flávio e a Natália dizem que o médico não deu nenhum tipo de apoio ou explicação depois do parto. Ele errou. Todo mundo pode errar. Só que ele deveria ter vindo falar comigo, com meu marido. E ele deixou a gente, assim, sem saber o que aconteceu, o porquê que ele errou, o que que ele estava vendo de errado na ultração. Porque se ele tivesse alguma dúvida, ele então não teria confirmado nas ultrações que era uma menina. Porque a gente vem se preparando, a gente vem fazendo enxoval. E ele, em nenhum momento, ele veio se prontificar em ajudar, em falar o que que a gente iria precisar de início. Porque ele sabia que uma menina é diferente de um menino, que um enxoval é bem diferente do outro. Foram nove meses de compras e também de presentes. E olha só, encheu a cama de roupinha, só que de menina. Agora o casal precisa de ajuda. Porque o Antony tem poucas roupas e precisa de doações. Tem alguns amigos que falam, Flávio, alguma roupinha usada vem e dá pra gente. A gente não recusa nada, né? Porque ele não tem culpa, né? É uma criança que veio saudável. Então o que a gente pode fazer, a gente vai estar fazendo por ele também. Bom, nós tentamos entrar em contato com o médico responsável pelo parto, mas não conseguimos. E quem puder ajudar o Flávio e a Natália com a doação de alguma roupinha, pode entrar em contato com eles pelo telefone 18996808009. As doações de todo tipo, né? As doações serão muito bem-vindas. Eu também compartilho da mesma ideia da Natália. Que se o médico tivesse dúvida, porque são profissionais, né? São profissionais. Opa, se o médico tem dúvida, ó, prefiro não falar agora. Deixa passar um pouquinho mais de tempo ali. E tem que ir na certeza, porque causa um constrangimento. Agora, foram oito ultrassons, então esse médico tem que se reciclar. E não aprendeu, faltou dessa aula aí de fazer o diagnóstico se é menino ou menina. Não é verdade? Porque dá pra ver lá. É, dá pra ver. A gente, quando é pai, eu já fui acompanhar o ultrassom do meu caçula. E aí você vê lá, você fala, será que é aquilo? Opa, é menino, é menino. Aí o médico, se ele não tem certeza, o profissional que atendeu a gente, ah, olha, eu não... Apesar que a gente queria no chá a revelação, você entendeu? Saber. Mas, né, tem como descobrir. Poxa, a tecnologia, os equipamentos estão cada vez mais avançados aí. Então, houve um constrangimento, né, pra esse casal que fez um investimento aí, ganhou presentes, olha só. E aí, gente, o que acontece? E agora? No mínimo, esse profissional, né, o mínimo que ele tinha que fazer é pedir desculpas, né, e falar, olha, eu vou reparar vocês, vou, vou... O que vocês compraram? Quanto que dá todo o enxoval pra esse casal? É o mínimo que ele poderia fazer, não é verdade? Assumiu o erro. Eu acho que isso daí é mais humano, né? A pessoa assumiu o erro. Ah, assumiu? Poxa, ó, me enganei, desculpa, não foi minha intenção, não é verdade? Tinha que dar uma explicação aí pro casal. Mas, olha, que bom que veio um meninão, o Antony, né, saudável, feliz, e tenho certeza que o amor de vocês aí é o melhor presente pra essa criança, né, que o Natal de vocês seja abençoado e também um ano novo de muita paz, tá bom? E vamos torcer aí pra que a população se sinta sensibilizada aí e contribua aí com as roupinhas. Vamos lá!